Comedores de queiro do canal do Mineirinho, cês tão bom? Tá tudo bem aí? Como é que tá as coisas? Tá almoçando direitinho, jantando, tudo certo? Por aqui também tá a mesma coisa. Cara, eu quero mandar um abraço pro Rodrigo. Eu lembrei agora, falar em almoçar. Rodrigo é inscrito no canal do Mineirinho, chegou aqui hoje, bem na hora da boa e falou assim, ô Mineirinho, o que que cê tá fazendo? Ah, bicho, eu tô desmontando o motor aqui, que eu tava adiantando o 113, que eu vou contar pra vocês. Aí ele falou assim, não, vamos ali almoçar, vamos ali almoçar. Aí chamou o Mineirinho e foi lá e pagou a boa pro Mineirinho, bicho. Apesar que eu não teve um gasto tão alto, porque o Mineirinho come 5 gramas, né? Que eu já peso 52 quilos moiado, depois que seca aí fica mais leve, tiquinho. Então vamos ao que interessa, né? Cara, é complicado, né? Vamos ali. Olha a gambiarra como o Mineirinho fez, olha. Ó, segue o fio, segue o fio. Você tá trabalhando? Eu tô, ué. Mas justo na hora das gravação? E você tem que gravar junto na hora que eu tô trabalhando? Você não avisou que ia fazer o vídeo? Ué, mas você não avisou que ia trabalhar. Então você vai fazer o vídeo? Eu vou fazer o vídeo. Eu vou trabalhar. Então tá bom. Pra quem não conhece aí, é o Elton Ferrari, vulgo o homem das cavernas. Que ia trabalhar agora. É, fica o dia inteiro, depois trabalha. Mas tá bom, pelo menos trabalha, né? É, né? De alguma coisa. Vou trabalhar mais depois, então. Então tá, eu vou fazer o vídeo. Pode fazer? Pode fazer o vídeo, eu vou descer. Então tá, vai beber café. Galera, olha pra vocês verem. Vamos lá que aí nós vamos falar da loja do mecânico. Mas veja bem, cara. O tal da Belzer tem seu lugar, né? Olha as ferramentas mais bonitas, cara. Sabe onde vocês acham essas ferramentas bonitas, igual eu, assim, ó? Além de ser bonita, dura, viu? É igual o mineirinho mesmo, é igual o aço. Não verga, mas não quebra. Seguinte, vocês acham lá na loja do mecânico. Porque se vocês usarem o cupom CARECA, vocês tem desconto, cara. O trem é top. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Sem mais enrolação, agora sem mais burricimento. Galera, é o seguinte, eu tirei o cabeçote do cliente. Nota-se que tudo é novinho, tá? Eu não entendi por que que esse cilindro começou a colar esse e o cesto. Eu vou descobrir ainda. Assim que eu descobrir, eu vou trazer novidades pra vocês. Começou a colar. Ficou, tem uma incógnita aqui. Por que que ele começou a colar aqui, ó? Na lateral. Tô achando que pode ser ângulo do jet cooler que não tá legal. Tá? Então, provavelmente, nós vamos substituir esse jet cooler. Certo? Aqui, ó. Aqui atrás aqui não vai dar pra vocês verem. Deixa eu tiver com o celular que eu acendo a luz ali e filmo lá dentro. Vocês vão ver. O que que acontece? Ali tá... Meio... Olha lá, ó. Tá vendo? Colou pra caramba o sexto cilindro. Então, provavelmente, aquilo ali é jet cooler, tá? Ou temperatura dele tá subindo demais. Segundo o cliente, eles mexeram muito no ponto desse caminhão. Se porventura ele estiver deixado adiantado demais, aí faz esse tipo de coisa também, tá? Mas aí a forma de colar era nesse... Nesse... Nesse ângulo aqui, ó. Porque aquece demais, aí não tem refrigeração e cola nesse ângulo aqui. Beleza. Galera, a notícia que eu tenho pra dar pra ele é que não é... Não é muito das boas, não. Já, infelizmente, já comuniquei ele. Tá? Se vocês observarem aqui, ó. Veja bem. Vou zerar o relógio aqui, que eu mexi no relógio. Zerado, tá? Ó, essa ferramenta foi fabricação aqui. Na oficina mesmo. A gente fabricou. Depois eu vou mostrar ela. E explico pra vocês como é que vocês fabricam ela. Tá? E eu explico porque que eu mudei os ângulos do relógio. Que é pra poder medir a altura do pistão mais perfeitamente. Veja bem, pessoal. Seguinte. Ali, ó. Tá zerado no bloco, tá? A camisa, a altura da camisa é até vinte e oito. De vinte e dois a vinte e oito. Até trinta ainda passa. O cara deixou com a altura mínima, tá? Vinte e dois. Aí, se você pegar a terceira, vamos... A sexta, quer dizer, perdão. Vamos pôr na sexta aqui, bem... No lugar certinho, ó. Pra vocês entenderem. Ó lá, ó. Já deu trinta. O que que acontece? O cabeçote não vai vedar legal aí. E o pior de tudo. Por que que não vai vedar? A tolerância de uma camisa pra outra é de 0,02 centésimo. Imagina um milímetro. Dá uma volta desse relógio aqui, ó. Vou pegar o relógio pra mostrar pra vocês. Uma volta desse relógio é um milímetro, ó. Vou encostar aqui, ó. Ali, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. É um milímetro. De zero a zero. 0,02 milímetro é dois risquinhos desse. Não é nem até o 0,02 centésimo de um milímetro. É dois risquinhos. Não é nem até o número dois. Ali é dois décimos. É dois risquinhos. É isso aqui, ó. Nem eu consigo pressionar pra poder mexer. É aquilo ali, ó. Aquilo ali é 0,02 centésimo de... 0,02 centésimo de um milímetro, tá? E o que que acontece? Você olha aqui uma parte do bloco aqui, ó. Vocês podem observar, ó. Zerado, tá? Você vem pra cá, põe aqui, ó. Numa parte limpa. Também. Aqui, ó. Aqui pegou a camisa aqui um pouquinho. Ó lá. Zerado. Tá ok. Você traz pra cá o relógio. Pega uma parte mais limpa aqui, mais tranquila. Ó lá. Ali deu 90 de diferença, tá vendo? Ó, deu 12 de diferença. Quer dizer, deu no 90. Deu no 90 pra trás, tá? Aí você traz pra cá, já deu... 5. Você traz aqui... 8. Você traz aqui... 14. Então, essa parte do bloco tá toda irregular. Então, quer dizer que a junta também não vai vedar legal aqui. E, além disso, corre um sério risco de queimar a junta de cabeçote. De queimar a junta de cabeçote e de empenar o cabeçote. Aí, se empenar um cabeçote desse zero... Veja bem. O cabeçote aqui é zero, tá, pessoal? Esse cabeçote aqui comprou quando foi feito o serviço. Então, empena um cabeçote desse aqui dá dó. Porque você vai apertar... Qual que é a parte mais dura? É a parte do bloco. Então, o cabeçote tem mais torção do que o bloco. Então, infelizmente, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Toda vez que for fazer uma troca de kits, uma coisa... Pede o mecânico pra conferir. É o correto, tá? Pede o mecânico pra conferir. Pra ver se tá certo, se tá errado. E fazer o serviço conforme tem que ser feito, tá? Galera, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Chamar a vovózinha, a tia... Pra ver o vídeo junto. E dar aquela força pro canal do Mineirinho. E eu vou responder a um inscrito que me questionou... Que há poucos dias atrás, o último motor lá no Sinop... Era um motor de 113. Tava pintado igualzinho, aquela coisa toda. Só que o 113 era a laranja do meu amigo Ronaldo. E esse 113 aqui é branco, tá? O Ronaldo, pra quem não conhece, é o C1. Depois vocês perguntam aí lá, por que C1. Um grande abraço, Ronaldo. Deus te abençoe. Beleza? E outra coisa. Vá acompanhando o canal do Mineirinho. Que também tem a estreia do... Ratocast. Tá? Depois eu explico tudo pra vocês verem. E eu vou trazer um bocado de gente pra ratoeira. O primeiro na ratoeira vai ser o homem das cavernas. Será que essa ratoeira me pega ou não? Claro que te pega. Será? Não é o meu tamanho. Duvida que essa ratoeira... Claro que te pega. É isso aí, galera. Pra vocês ficarem mais bonitos igual eu, vocês têm que deixar o like. Deus abençoe vocês e tudo posse naquilo que me fortalece. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.